Exato, eu não sei qual é a câmera, é esta, é a câmera de hoje, ok? Deixa-me só dizer uma coisa, há uma grande novidade aí, vocês recordam-se do artista Antonino Mussocio? Certamente que sim, é um artista que faz muito horror, é um músico que vem já de longa data, não é? Ele está a lançar a música Ringa Tumbellini. Atenção no que eu vou explicar agora. A música Ringa Tumbellini é uma grande novidade do Antonino Mussocio e segundo algumas pessoas, incluindo a página Rumba Music no Facebook, se não estou em erro, já começam a ver especulações dizendo que a música Ringa Tumbellini é uma autêntica resposta à música do Mr. Bao Tsovani Mineng. Atenção, no início do ano passado, nos meados, não estou tão certo, Mr. Bao lançou a música Tsovani Mineng. O que acontece é que no intro desta música Tsovani Mineng, Mr. Bao acaba colocando lá algumas palavras que muita gente sentiu-se ofendido com as mesmas, sobretudo os artistas, porque sentiram-se diminuídos em algum momento. Mr. Bao na música diz o seguinte, Tumbellini, como quem está a dizer, escondam-se. Ele desenvolve ainda mais no intro, dizendo que os músicos não trabalharam, ele esteve muito tempo sem lançar música, assim que ele não lançou música, os músicos ficaram relaxados, e que não havia para os mesmos, não é? Então, António Moçotia lança a música Ringa Tumbellini e a interpretação das pessoas é que a música está a responder esta domínica. Bom, eu vou pedir até a minha produção. Produção, aumenta só um bocadinho, só esta música Ringa Tumbellini, do António Moçotia, só para vocês terem ideia do que está a acontecer. Só para vocês terem ideia. Então, esta é a mais recente música do António Moçotia, vocês podem baixar. Recordando que o António Moçotia apareceu recentemente, não é? Girou uma fotografia do António Moçotia fazendo uma selfie com um difunto e também virou muito, muito, muito barulho. Tornou-se polêmica, as pessoas falaram, comentaram. Ele esteve no velório também, aliás, do já falecido Feliciano Marrebenta, fez uma selfie ali com o defunto, o caixão, e virou um alvoroço. A verdade é que esta grande música, o António Moçotia lançou Ringa Tumbellini, já está a ser um autêntico barulho. Vocês vão poder baixar, tem? E vamos continuar aqui com o nosso programa. Esta era a grande novidade. António Moçotia lança a música Ringa Tumbellini e páginas começam a associar a música em resposta, começam a dizer que a música é em resposta à música do Mistabal. Como quem quer dizer? Não vamos nos esconder. Bem, a verdade é que parece haver um bang-bang entre António Moçotia e Mistabal. Não sei se existe, mas se essas duas músicas realmente o António Moçotia estiver a responder, eu não sei onde é que isto vai dar. Continuamos aqui com o nosso programa. E o Celebridade é assim, trazemos novidades.